Durante a agenda de dois dias em Brasília, o governador José Ivo Sartori se reuniu com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Um dos temas tratados foi sobre a remessa ao plenário do STF da liminar que suspendeu o pagamento da parcela da dívida do Estado com a União. Sartori esclareceu que o agravamento da crise financeira fez com que o Estado ingressasse com medida cautelar para o não pagamento da dívida e para não sofrer as punições previstas em contrato. Mas é uma caminhada e ele se faz necessário nesse momento de preparar o terreno para o futuro. E eu sempre digo e vou continuar dizendo, nós todos de uma forma ou de outra já fomos governo do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo o que precisa ser feito, estamos arrumando a casa, ajeitando de um lado ou de outro. E tenho certeza que aqueles que virão depois de nós encontrarão uma nova realidade, um novo futuro e alguns poderão até fazer a sua autocrítica, não terem colaborado com este processo. Espero que nós tenhamos oportunidade da população dizer qual é o Estado que nós queremos. Obrigado.